Se ganho na loteca Vou me aplaudir Vou contar piada velha Pra me agradar, vocês vão ter que rir Vou passar a ser bacana Pois com essa grana tudo é natural Vou trocar champanhe por brama Caviar por cana, vou ser genial Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Eu vou plantar pananeira no meio da praça Vou me aplaudir Vou contar piada velha Pra me agradar, vocês vão ter que rir Vou passar a ser bacana Pois com essa grana tudo é natural Vou trocar champanhe por brama Caviar por cana, vou ser genial Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé Se ganho na loteca, tomo todo mer Boto fogo no barraco e depois dou no pé